Ai, 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 ai Sextou ela, tá no clima Convocou suas amigas Hoje vai dar bom Hoje vai dar bom Toma um shot de tequila Já se anima, bate a brisa Na vibe do som Na vibe do som Hoje vai rolar um after Só sacanagem É tudo nosso, então vem que vem Pega, puxa, beija, arrasta Não se apega, troca e passa Cola hoje na peste Que ninguém é de ninguém Na posição Vai se preparar No movimento Mexendo a raba Na posição Vai se preparar No movimento Mexendo a raba Na posição Vai se preparar No movimento Mexendo a raba Na posição Vai, tu se prepara, vai Mexendo a nua Mexendo a raba Hoje é Beats, solta o Beats Sextou ela tá no clima, convocou suas amigas Hoje vai dar bom, hoje vai dar bom Toma um shot de tequila, já se anima, bate a brisa Na vibe do som, na vibe do som Hoje vai rolar um after Só sacanagem, é tudo nosso, então vem que vem Pega, puxa, beija, arrasta, não se apega, troca e passa a cola Hoje na peste, que ninguém é de ninguém Na posição, vai se prepara No movimento, mexendo a raba Na posição, vai, tu se prepara, vai Mexendo a meia, mexendo a raba Mexendo a rampa, esquecendo a rampa Mexendo a rampa, mexendo a rampa Mexendo a rampa, mexendo a rampa Mexendo a rampa, mexendo a rampa Mexendo a... Mexendo a rampa, mexendo a rampa Mexendo a rampa Que festa foi essa, amiga? Se beber, não dirijo. Esquece, vamos pedir um Uber. Vamos pedir um Uber.